E aí rapaziada, suavidade com vocês? Manos, é o seguinte, estamos aqui hoje com mais novidades exclusivas referente aqui ao LAC, o Los Angeles Crimes Online, beleza? Rapaziada, é o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo, porque você não vai se arrepender e é novidade que vocês vão gostar, mano, então deixa o seu like. São novidades aqui sobre o Los Angeles Crimes Online e uma novidade aqui sobre a nova copy que o Air User tá fazendo de GTA 4. E já tem até uma gameplay que ele lançou lá, então eu vou tá trazendo pra vocês tudo exclusivo, então, velho, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra você não tá perdendo nada, meu parceiro. Nenhum vídeo, nem uma bomba que eu for lançar aqui no canal, fechou? Então, mano, já pra gente tá abrindo com chave de ouro, se liga nessa primeira imagem aí do LAC, o Los Angeles Crimes, em 3, 2, 1. Olha isso, mano, olha que sensacional o novo tubo aí que o Mohamed adicionou no game, velho, tá sensacional. Aqui a gente pode ver que tem roxo, é roxo e verde aqui o tubo, mano. Olha isso, galera, o tubo totalmente refeito ali, um tubo mais bacana, mais realista também, a gente pode perceber que tá bem bacana mesmo, ó, a gente pode perceber aqui que tá... Mano, nessa posição que a câmera tá aqui nesse print, não tá muito bom pra gente ver, então vamos pra outra imagem agora. Olha o interior do tubo, galera. Mano, incrível. Eu não sei como que a gente vai tá andando aqui, porque o tubo tem esses arcos verdes, tá ligado? Ó, o arco ali em volta do tubo. Então se a gente for dar um raw ride aqui dentro do tubo, eu acho que ele vai bater, velho. Eu não sei, não sei como que o Mohamed vai fazer essa programação, essa coisa toda aí, o modelamento do tubo e tudo mais. Mas é o seguinte, uma coisa incrível que eu notei nessa imagem que vocês estão vendo, mano. Vou deixar 5 segundos pra vocês aí, mano, ó, se liga. Vocês não acharam, né, mano? É o seguinte, no Los Angeles Crimes atual, nessa atualização atual que ele tá, não tem o tubo... Só tem, na verdade, tem um tubo ali no modo editor, porém o tubo é reto, velho, e é bem curtinho. Aqui a gente pode perceber que o tubo tá enorme e com curvas, galera. Olha isso, um tubo aqui, esses novos tubos aí que vai vir no Los Angeles Crimes online, na próxima atualização, vai vir com curvas, mano. Olha que bagulho sensacional. Aí a gente vai poder fazer um mapa ali da hora, tá ligado? Com a Rise e tudo mais. Mano, a gente pode perceber que o tubo aqui nessa... Aqui no comecinho ele tá bem reto, ele começa a curvar, a curvar ali pra direita, e lá na frente ele curva pra esquerda, velho. Então, sim, esse tubo tem curvas. Eu não sei como vai ser o sistema da gente tá fazendo essas curvas. É... não sei se vai ter mesmo o tubo já pronto com curvas, ou a gente mesmo vai criar as curvas ali, encaixando um tubo no outro e tudo mais. Mas eu não sei como vai ser esse sistema aí, beleza? Mas tá bem bacana, tá muito top. E vamos aqui agora pra gameplay do GTA IV do Airuser Games em 3, 2, 1, simbora. Mano, olha isso. Ele tá testando ali o... o sistema de articulação, mano. Tipo, tá insano. Olha o modo de correr, tá idêntico ao GTA IV. Caraca, mano. Tá, vamos ver aqui. Ó, esse sistema que ele tá aqui nessa rampinha, ele tá testando ali o sistema de articulação. A gente pode ver que o tornozelo ali, quando ele vai naquela rampinha, fica bem idêntico ao de um ser humano mesmo. Se movendo ali, entortando e tudo mais, bem realista, mano. O sistema de correr foi uma coisa que me chamou atenção demais nessa cópia. Aquele sistema de você sair correndo e parar com tudo e ele dá meio que aquele espacinho, tá ligado? Meio que uns passos ali parando. Tá bem realista mesmo, olha isso. Sensacional. O personagem em si é do GTA IV. Ele pulou ali na água. Olha isso, galera. O sistema de nadar. O sistema de nadar que nem no Los Angeles Crimes Online tem. E tá bem da hora, gente. Pode perceber que tá em beta ali, porém tá bem da hora já, batendo os braços e as pernas ali e tudo mais. Caraca, mano. Tá bem bacana o Air User, mano. O Air User, ele tem de 16... 16 a 17 anos. E o moleque manja demais fazer jogos. Moleque é mito. O Mohamed tem uns 26, 27 anos mais ou menos. E manja muito. Porém, o Air User faz um trabalho ali sensacional. Mas enfim, os jogos estão incríveis. Essas atualizações do Los Angeles Crimes são exclusivas pra vocês. Então, deixa o seu like. E essa novidade do Air User Games também é exclusiva. Então, deixa o seu like novamente. Se você não deixou, deixa o seu like. Ativa o sino de notificações. Se inscreve no canal. Mano, compartilhe com os amigos. Que vocês não vão se arrepender, mano. Só isso que eu falo pra vocês. Vocês não vão se arrepender. Vídeos todos os dias. Só bomba. Só novidade. Só exclusividade pra vocês. Fechou então, rapaziada? É isso aí. Tamo junto. É nóis e... Fui!